Ah, yeah, talvez, não tá que recorda, pra não ser milionário, pra não ter nem tudo, pra que falta nada, mas, vida é mesmo assim, mano, yeah, uh. Deixa de viver minha vida, all what I do is right, gostam só cuida de life, pra que falta nada na casa, deixa de viver minha vida, all what I do is right, gostam só cuida de life, pra que falta nada na casa. Long time is working, long time am I broken, let me do que el que sabe, deixa um boy, deixa um fuzzy, fuzzy que el que tá bom sabe, não stop ali, a luta continua, dentro casa, tá buscando money, me trazem money, é tipo honey, oh, 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 baby. Tá cansado, sai de uma da viga, já é diária, o teu faturo em atraso, mas, onde andará o tudo? Deixa de viver minha vida, all what I do is right, gostam só cuida de life, pra que falta nada na casa, deixa de viver minha vida, all what I do is right, gostam só cuida de life, pra que falta nada na casa. Long time, long time, long time, min sabe mas até de mora, min sabe mas até chega hora, Tudo tá mijora, tudo ki na vida tá de mora, tudo tá dura pra bai embora, acredita na mi, nuora, Deus tá danu vida e saudi, nyeru kibianu dividi, dividi, nyeru kibianu dividi. Deixa de viver minha life, all what I do is right, gostam só cuida de life, pra que falta nada na casa, deixa de viver minha life, all what I do is right, gostam só cuida de life, pra que falta nada na casa.